Música Muito bom ano! Como é que vocês estão? Começamos este vlog semanal no restaurante Eu não trouxe a máquina porque eu supostamente nem fico aqui há muito tempo Mas pronto, estou aqui a ajudar Estou a fazer alguma coisa, ao fingir que faço Enfim, eu estive a dormir amanhã Tive pai até às 11 Foi mesmo aquele começo de férias fantástico, sabem? Ah, para começar bem o ano Espero que tenham tido uma passagem de ano maravilhosa A pessoa já está de férias, portanto, estou muito entusiasmada Agora estou a limpar isto Pronto, temos que limpar os cestos Estou a colocá-los aqui na máquina Assim, de lavar a leiça Para colocá-los ali em cima então Até quando formos embora, isto aqui, quando voltarmos Está tipo, impact, estão a ver? Está tudo tirado, malta, vejam? Tirámos tudo, quer tirámos? Não Eu cheguei só depois do almoço Não, aliás, só cheguei para o almoçário e depois é que tive que fazer alguma coisa Ah, calma aí o meu pai O meu pai está a muitas coisas na carrilinha já Temos já de sempre darmos tudo E pronto, malta, a pessoa está de férias Férias, oh my god Eu desejo-vos um ano incrivelmente maravilhoso Espero que realizem todos os vossos sonhos Vocês sabem que o que eu desejo para mim Desejo-vos para vocês em dobro Porque vocês são simplesmente maravilhosos Eu gosto muito de vocês Portanto, só espero que entrem Só espero que tenham vestido a cuequinha azul tal como eu vos disse Porque eu vesti a minha cuequinha azul A cuequinha que a minha sogra me deu Eu vesti Estão a perceber a pressão é essa? Espero que realizem todos os vossos desejos Sejam eles profissionais, pessoais, enfim Tenho a certeza que vocês vão conseguir realizar tudo O que vocês desejam Sem tirar nem pôr Portanto, vocês são incríveis Eu adoro Entretanto, vou para casa É preciso me ver Netflix em Chile Mas tenho que gravar o vídeo para amanhã Vou ser de vontade Minha avó também está ali Ela veio almoçar connosco Foi ao café e voltou E pronto, malta, estamos aqui O meu pai também saiu Foi a casa a descarregar as coisas Obviamente, que hoje é o último dia E pronto A pessoa está aqui A pessoa está aqui A pessoa está aqui E então agora vamos jantar Está aqui o bebê Salvador O afilhado da Medina Manda um beijinho É tão doce Estamos aqui à espera deles E do meu pai E vamos jantar fora Vamos comer fora Queres a comer fora? Sim E pronto Só gravei com o telemabelo hoje Porque não andei com a máquina Porque senão teria trazido Mas, malta É mais fixe assim Tipo, não é fixe Mas nunca interessa Teremos vlog semanal Amanhã cria Lisboa Mas não sei se vai ser possível Mas pronto Depois eu atualizo-vos Hello, hello, hello girls Como é que vocês estão? Sejam bem-vindas para mais um dia Na minha vida Neste vlog semanal A verdade é que ontem O dia de ontem não aconteceu Malta para mim Porque eu não sei o que aconteceu Acho que apanhei uma virose E então tudo aquilo que eu comia Vimitava E tive super mal na terça-feira Portanto, nem sequer fiz vlog Nem sequer falei convosco Enfim, foi um desastre Eu tinha mil e uma coisas planeadas Para terça-feira E então não consegui E pronto Hoje já estou melhor Sei perfeitamente que não estou Na melhor fase e alegria Mas pronto Estamos a trabalhar com a realidade Ok? Tipo Isto é a realidade E ainda por cima amanhã Tenho que ir à lavandaria Levar para aí 4 sacos de roupa Que tinha cá em casa Sim, porque a minha máquina De lavar avariou Sim, amazing Obrigada 2022 Agora vou sair de casa Para depois fazer uma bela canja Sim, porque eu sou dessas Minha avó disse logo assim Se quiseres lá Vá faz-te uma canjinha Minha avózinha é logo Sabem que eu antigamente Meus pais quando iam de férias Eu ficava sempre doente Nessa altura Ficava sempre em casa da minha avó De férias com ela De férias não quer dizer Estava na escola, nem Meus pais iam de férias Ficava em casa da minha avó E ela ficava sempre doente Não sei porquê Ficava sempre doente Não percebo E então Ela fazia-me ser para canjinha Então tenho que ser Para aquilo na memória De género Quando fico doente Quero canja Canja, canja É isto Pronto, olha Vou-me despachar Para sair de casa rápido Que eu tenho umas cenas para tratar E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Oh meu Deus Malta, eu estou revitalizada Dormi até o meio-dia e meia Deve ter adormecido para ir às duas da manhã E dormi até o meio-dia e meia Tipo, dormi 10 horas Estão a imaginar Eu estava mesmo a precisar deste Sentir-me revitalizada Dormir até querer Enfim, pronto Eu devia ter de limpo a casa de manhã, não é? Não aconteceu O que vai acontecer que agora à tarde Vou pôr a roupa a lavar Tenho tudo aqui atrás Tipo, não estou a imaginar a roupa A quantidade de roupa que eu tenho Porque a minha máquina avariou, não é? Como vocês sabem E então aquilo foi acumulando Eu estava já a achar Tipo, estava a juntar um dia E a pensar Ah bem, vai ter que chegar um dia Que eu tenho que ganhar A vergonha na cara Tenho que pôr tudo para lavar Claro que sim Chegou esse dia Vamos lá Depois Agora vou almoçar com o meu pai E com o João Vamos almoçar fora Já estou boi atrasada O meu pai ligou-me a meia e meia Foi ele que me acordou Lindo E eu disse Sim pai, 5 minutos estou despachada E eu tipo, claro que não, não é? Toda a gente sabe que os meus 5 minutos São tipo meia hora Mas está tudo bem Agora vou almoçar Depois vou então pôr a máquina a lavar Vou editar enquanto está lá a máquina a lavar Gravei o vídeo ontem Não ficou assim A minha cara está um bocadinho bad Mas é o que nós temos Portanto, não estava assim muito bem ainda Estava assim meio estranha Falta, é o que é Temos de trabalhar E bom estado ou mal estado Como a cara ou a boa cara Digamos assim Tem que se fazer as coisas Então eu deixei tudo feito Agora é só editar aquele vídeo Preparar o vídeo Colocá-lo no YouTube Aliás, são saltos Algumas pecinhas que eu encontrei na Zara Não foram muitas Foram só as que eu achei mesmo Pronto, eu gostei Chamou-me a atenção E então selecionei para Colocar-me então nos Saldos da Zara Que eu não gosta Que eu não ama E pronto, malto é isto Já comunico Já vos digo algo Não sei o que é que eu vou fazer depois Que é que eu vou para casa, não é? Arrumar a roupa E pronto 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 E pronto, girls, venham agora aqui despedir-me deste vlog semanal. Espero muito que tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever-se ao vosso gosto que é muito importante. E vemos então segunda-feira às sete e meia. Bye!